E o papinho de mariquinha, pai, para de mimimi, ó, seja homem, meu valerente. Ô, irmão, tô ótimo, vou fazer o seguinte, eu te liga essa p... Ô, irmão, aí, e vai de raio. Seu irmão tá te chamar, hein, se eu não tava escutando, eu te chamar, não, se eu volto. Ô, irmão, eu tô te chamando. Ô, irmão, eu tô te chamando. Ô, irmão, ô. Ô, vamos botar a filha dele, eu quero ver ele gostar o dia todo, ligado. Ele tá com o cartel com o oito escuro. Comprou essa bosta. Ele pode lutar. Ligar mais de um mês, meu valerente. Aqui fala o dia todo, aqui, ó. Se eu quiser passar ali, segurar o que, ó? Ele tá pra lá, meu valerente. Tá com o cartel com o oito furos e doze caixas. Ai, caraio, velho. Tô, você pode fazer o meu valerente, vai. Tchau.